O Imigrante 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 E eu posso então voltar Adeus, adeus Ó Portugal, ó minha terra, meu irmão Quando chegar será vosso o meu coração E nunca mais me posso esquecer Adeus, adeus Ó Portugal, ó minha terra, meu irmão Quando chegar será vosso o meu coração E nunca mais me posso esquecer Adeus, adeus